Música Bem vindos a mais um Chapa do Presto E no programa de hoje eu quero falar sobre mais um mestre do terror Que é o Clive Barker Que sua grande obra é o Hellraiser Algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Lovecraft Eu deixo na descrição só pra vocês lembrarem É um autor que eu gostei bastante E é um dos autores que construíram esse gênero do horror, terror, horror cósmico No início do século XX O Clive Barker é outro dessas grandes personalidades Que trouxeram esse gênero e reformularam esse gênero do horror Já principalmente nos anos 80 e com cinema Embora ele faça livros e tal Ele é responsável por duas séries principalmente Uma que eu já falei aqui que é Raça das Trevas Era uma série mais de ação Que não fez muito sucesso Teve só um filme bem toscão Nos anos 80 e depois saiu uma série em quadrinhos Que aqui no Brasil foi publicado alguns números pela Abril Não foi publicado tudo E talvez fosse voltar nesses anos 2010 Mas era uma discussão de 2015, 14, 15 E até ano passado ainda se ouvia um pouco Esse ano eu não ouvi mais nada A obra máxima do Clive Barker é o Hellraiser Esse aqui foi o primeiro filme lançado em 87 Desses foram lançados mais cerca de oito filmes O último é de 2015 Acho que está no Netflix Mas o último é bem, bem ruimzinho E ele vai trabalhar com a ambição humana Mas a ambição humana num nível que a humanidade chega às pessoas Sem falar humanidade, mas o indivíduo Ele é tão mesquinho, tão ambicioso Que faz de tudo e passa por cima das outras De qualquer um Para conseguir o que quer E nisso O grande representante são os cenobitas Que são como se fossem Monges do inferno Que vêm visitar a humanidade E serem mediadores de acordos Claro, esses acordos sempre vêm Com um porém Que não necessariamente você está Sabendo exatamente tudo que Todos os poréns que você vai ter que responder O principal representante desses cenobitas é o Pinhead Esse cara Bem Que eu acho que é bem conhecido na verdade Na cultura pop Esse cara cheio de pregos na cabeça Que é um demônio que faz Que chega as pessoas depois que elas abrem Essa caixa Esse cubo aqui Que é o grande elemento do filme E fazem Eles fazem certos acordos É uma série bem legal Vai trabalhar realmente com essa coisa da ambição humana Como as pessoas não têm escrúpulos E em busca de poder ou prazer Elas acabam vendendo a alma E vendendo as pessoas próximas a elas Essa série do Hellraiser foi tão Fez tanto sucesso Embora um sucesso meio B Mas ela fez bastante sucesso Que depois dos filmes Como eu disse foram oito filmes Aqui eu tenho seis deles São cinco DVDs Cinco embalagens Mas essa aqui vem o Hellraiser 2 e 3 Nesses vários filmes que foram feitos Gerou outros produtos Um deles foi esse livro Foi lançado pela Darkside recentemente Ele, na verdade, esse primeiro livro Ele é uma tradução Uma versão literária do primeiro filme Ela é bem legal Assim, esse acabamento da Darkside é demais A capa dura Com uma capa bem emborrachada Em alto relevo Uma ideia bem minimalista de De designer Aqui a gente vê a caixa Que invoca os demônios, os cenobitas E as correntes Que são São a representação desses demônios Você tem Aqui o Hellraiser Dessa forma Ele trabalha um pouco com essa Com essa ideia masoquista Do prazer masoquista Sempre ligando a dor Ao prazer Por isso as correntes Mas eu acho que vai muito além Do que simplesmente Simplesmente isso Porém As correntes Elas são elementos Essenciais Então umas artes Bem Bem legais Bem Esse primeiro livro Como eu disse Ele é uma Um romance Baseado no roteiro Do No roteiro do filme Mas não é só uma Uma simples transposição Daquelas Que não consegue pegar o mesmo ritmo Do filme Eles fazem umas adaptações Bem interessantes Feita pelo próprio Clive Barker De forma a trabalhar O gore Que é bem presente No filme De uma forma bem Bem visceral Na descrição Dos Dos eventos No livro Então você tem a mesma sensação De repugnância Que você tem no filme Onde você está vendo Aquelas Aquelas cenas pesadas Você Também vê Consegue visualizar Na leitura Depois desse livro Que foi Essa adaptação A gente teve Um outro livro Mais recente O Evangelho de Sangue Uma capa bem Chamativa E bem profana Que vai contar Uma história Bem Bem legal Essa aqui é mais Tem elementos Gráficos Bem pesados Tem Tem o gore Do Característico Do Hellraiser Mas Mas ele tem um pouco De aventura Porque um grupo De personagens Ele acaba Eles acabam Indo pro inferno Pra resgatar Uma Uma outra personagem Que eu não quero Contar detalhes Aqui Depois eu vou fazer Uma review Mais específica Eu não sei se Quando eu publicar Esse vídeo A review Já vai Ter sido lançada Ou não Mas o Topiaca Mecânica Vai ter uma review Mais específica Do livro Mas o interessante É que esse grupo Ele vai até o inferno Pra tentar resgatar Uma outra personagem E O foco Dessa história É o Pinhead Se revoltando Contra A A estrutura De poder Do Do inferno E é o evangelho De sangue Porque Aqui Nessa lombada Meio Como se fosse Um livro antigo E tal Também sempre capadora Mais um Mais uma edição Da Darkside E nessa Nessa trajetória Pelo inferno O inferno Vai estar Vai chegar Bem na metade Do livro A gente vai acompanhar Esses personagens Que estão Simplesmente Acompanhando O Pinhead Na sua trajetória Pra tentar Tomar o poder No inferno São descrições Bem interessantes Do que o Clive Barker Acredita que seja O inferno E Ela Perpassa Principalmente Uma Uma região Uma cidade E a primeira Descrição Dessa cidade Ela lembra Muito A estrutura Social Do nosso próprio Planeta De Diferenças Sociais De Classes Mesmo De Personagens Classes De Grupos De seres Seres Que trabalham Com certa Com certa Com certa Com certa Coisa Dentro do inferno E eles E eles São Pisados Por classes Superiores Mas Essa classe média Pisa na classe Inferior Almejando Ser superior E pisar Na anterior Sempre num sistema Bem estratificado Onde o mais alto Pisa no mais baixo E o mais baixo Ele não briga Para tentar ser Não tenta lutar Por melhorias Ele simplesmente Ou aceita A sua condição Dizendo Ah Eu estou na merda Mas eu estou melhor Do que aquele cara Lá embaixo E E Eu fico feliz Porque eu estou melhor Que alguém Sempre tem alguém Melhor que o outro E eu vou fazer de tudo Para puxar o tapete Do cara de cima Para eu poder pisar nele Mais para frente Ah O modo que ele constrói Que ele visualiza A cidade Lembra As nossas Grandes metrópoles Onde Você tem Alguns prédios De mais destaque E as Regiões periféricas Sendo cada vez mais pobres Cada vez mais isoladas Então Clive Barker Acaba Não sendo o foco Mas ele acaba Fazendo umas críticas sociais Além das críticas Ah Já implícitas E explícitas Na sua própria obra Que são as críticas Para Para a sociedade E para Para a própria Humanidade Além dessas Diferenças De De Poder Aquisitivo E tal Então Tem um fundo Tem uma Uma dose de crítica Que é bem interessante Saindo Ou Além dessa Dessa crítica Do individualismo Que ele já pregava Uma de Uma crítica Desse Coletivismo Coletivismo Capitalista Onde Onde Uma pessoa Quer subir Em cima da outra Simplesmente Não há Uma ideia De igualdade Ou então De reciprocidade Onde as pessoas Tentam Lutar por melhorias Todas juntas Lutar por melhorias É simplesmente Ainda Realmente Agora pensando Ainda A questão Individual Onde Cada um Olha Para o próprio Umbigo E Não Vê Motivos De puxar O tapete De outras Para Para Alçar E Ganhar Novos Poderes Bem Livro da Darkside Acho que vale a pena Ir atrás Dessa Publica Sem Quatrinhos Que foi Feita Pela Boom Comics Mas é Publicada Aqui Pela Astral E Essa Aqui É a Versão Digital Que está No Social Comics São Quatro Edições De Cem Páginas Que Vai Dar Continuidade As Histórias De Forma Meio Que Indireta Mas Você Sente Não Vale A pena Ler Os Quadrinhos Antes De Ler Esse Livro Porque Algumas Coisas Desse Livro Vão Resultar Nas Histórias Desse Quadrinho Que Vai Ser Voltado Um Pouco Mais Para A Aventura Menos Para O Terror Gor Como Seria O Hellraiser Para Quem Quer Ver Mais Gor Vai Atrás Dos Filmes São Oito Nove Filmes Que Mas Acho Que Vai Ser Fácil Encontrar Por Aí E Você Tem Esses Outros Dois Livros Do Hellraiser Como Eu Disse O Clive Barker Ele Já Fez Outros Já Fez Outros Produtos Outros Outros Filmes De Terror Mais Voltado Para Ação Mais Voltado Para Aventura Mais Voltado Para O Gore Um Dos Principais É Raça Das Trevas Que Já Falei Aqui No Em Outro Vídeo Mas A Grande Obra Dele É Esse Hellraiser Essa Esse Trabalho Do Terror Misturando O Horror Com O Prazer E A Depravação Da Própria Humanidade Bem Espero Que Tenham Gostado Desse Vídeo Se Vocês Gostam Do Hellraiser Se Vocês Conhecem Se Vocês Não Conhecem Comentem Aqui O Vocês Acharam E A A GENTE Se VE No Próximo Vídeo Bons Filmes Bons Livros Bons Quadrinhos E Cuidado Quando Vocês Encontrarem Quebras Cabeças Em Formato De Caixas Não Abra